É vir para a abertura, ele só tem uma dúvida porque a esposa dele está grávida e ele está, ou se o neném nascer no dia, e é entre 25 e 30 que ele vai nascer, né? Então está nesse período para ele nascer, que seja da vontade de Deus, que seja da vontade de Deus, o dia que ele vai nascer, o garoto que vem com saúde, ele precisa disso, todo mundo sabe que o governador passou uma aprovação muito grande há quatro anos atrás, quando o filho dele de 14 anos morreu, né? Covardemente não, mas foi negligenciado em um hospital e o governador sofre até hoje, quem é que não sofre, eu sou pai, sei disso, quem é pai sabe da dor que é, se não sabe da dor, mas sabe dos outros, então assim, é um momento ímpar na vida dele, se voltar esse filho que a música dele vai ter. Mas, eu queria agradecer a você, Pedro, a toda a sua equipe, a gente, o Rodrigo, o Leonel, o secretário, a turma toda que está aqui conosco. Nós esperamos todos vocês na abertura.